Olá, boa noite. Conselho de Transportes aprova aumento na passagem de ônibus da capital. Reunião para definir o reajuste foi tensa e terminou em confusão. Uma pessoa morreu durante conflito em reserva indígena no norte do estado. Mulheres conquistam espaço na administração pública. Também os gols da partida entre São José e Juventude pelo gauchão. E o aniversário de 112 anos do arquivo público do Rio Grande do Sul. E o transporte coletivo da capital vai ficar mais caro a partir das primeiras viagens da terça-feira, dia 13 de março. A tarifa passa dos atuais R$ 4,05 para R$ 4,30. Passageiros também voltarão a pagar 50% da segunda passagem, que deixa de ser gratuita. O reajuste foi sancionado hoje à tarde pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, poucas horas após uma tumultuada reunião do Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Estudantes estavam na linha de frente contra o aumento. Os estudantes se concentraram em frente ao Colégio Parobé, na região central, para protestar contra o aumento das tarifas. Depois, saíram encaminhada pelas ruas do centro. Eta, eta, eta! Se tirar o meio, passe a gente e pula a roleta! Na reunião, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos aprovou a tarifa de R$ 4,30, indicada pela EPTC. O aumento de 6,17% recebeu 13 votos a favor e 4 contra. O exemplo que eu dei, o trabalhador da Restinga trabalha no Sarandi. Não vão mais, as empresas vão mais empregar o pessoal. Vai cair o número de desempregado, vai aumentar, quer dizer, o número de desempregado. Com certeza vai reduzir o número de passageiros, gente. Isso é óbvio, né? Já estamos perdendo o aplicativo, vamos perder mais ainda. A Associação de Transportadores de Passageiros diz que a principal razão para o aumento da passagem é a queda de 11% no número de pagantes. E defende subsídios da prefeitura para que a tarifa possa cair. Por exemplo, em São Paulo, a prefeitura paga a passagem de isenção. Não estamos dizendo que a prefeitura daqui teria condições de fazer isso. Mas existem outras cidades que usam subsídio cruzado. Por exemplo, quando tu deixa o teu carro num parquímetro, a tarifa do parquímetro serve para subsidiar uma passagem de isento. O conselho também aprovou a proposta de cobrança de 50% do preço da passagem na segunda viagem, que atualmente é gratuita. Na prática, se o prefeito acolher o nosso indicativo, a nossa sugestão de implementar a cobrança de 50% da segunda viagem, significa que automaticamente será concedido um desconto de 20 centavos sobre os 4,50 e a tarifa na roleta sairá 4,30. A reunião foi tensa. A representante da União dos Estudantes da região metropolitana tentou defender o voto contra os aumentos, mas foi interrompida algumas vezes por membros do conselho. Não falou no gás, não falou na gasolina, só falou na passagem. E vocês não falam no 8% do empresário Lucas. Aqui é a passagem. Isso vocês não falam. No fim da reunião pancadaria, representantes dos estudantes e do Sindicato dos Rodoviários trocaram socos. Um homem morreu e outros três ficaram feridos durante conflito em uma reserva indígena na região norte do estado. O confronto aconteceu no município de Benjamim, Constã, do Sul. Os detalhes você vê na reportagem da TV Bom Dia. Nossa reportagem, em conversa com os moradores do local, descobriu que há mais de 90 dias já havia perturbações em função de uma rixa entre duas famílias. Ainda não se sabe o que ocasionou toda esta tragédia, mas uma das linhas de suspeita seria o desejo pela troca de cacique. Eu disse que com violência não resolvia nada. Hoje está aí, para o povo ver. E na verdade é o povo que é paz. O velório da vítima do homicídio foi na manhã desta sexta-feira, onde reuniu mais de 80% da comunidade indígena. O que gerou uma pausa em todas as atividades da reserva em função do medo dos moradores, incluindo a inatividade das escolas. A votora era uma reserva tranquila, não nos dava quase problema. Muitas reservas da nossa área de jurisdição dão bastante problema, a votora não dava. Então, infelizmente, aconteceu esse episódio, esse homicídio e tem mais feridos ainda. Nós vamos fazer o levantamento total de tudo o que aconteceu, com prova testemunhal, material. E vamos apurar devidamente quem matou. E os responsáveis pela morte vão responder por homicídio qualificado, junto com mais duas tentativas. E uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro encerrou há pouco na região noroeste do estado. A Expo Direto de Nome Toque teve como destaque, nesta edição, a tecnologia a serviço do agricultor. Na reportagem da UPF TV, conheça agora um sistema desenvolvido para facilitar a vida do homem no campo. Um aplicativo de celular que ajuda no planejamento do cultivo da soja, milho e trigo. Um aplicativo que pode ser baixado em qualquer plataforma, tablet, notebook, smartphone, e que ajuda na realização dos cálculos dos custos da implantação da lavoura. É isso que está sendo apresentado ao público aqui neste estande da Biotrigo, na Expo Direto e Nome Toque. Através do aplicativo, o agricultor insere no aparelho algumas informações no lote de sementes, como a germinação, peso, população final desejada, e a calculadora faz a estimativa de densidade do plantio por metro linear ou quilo por hectare. Então, por exemplo, ele vai plantar a cultivar Tebio Toruque, ele seleciona a cultivar lá, né, ele vai colocar quantas plantas finais ele quer, isso ele vai encontrar na informação da recomendação da cultivar, então ele joga na calculadora e a calculadora vai dar quantas plantas por metro linear e quantos quilos de semente ele vai gastar por hectare. O sucesso de uma lavoura depende de vários fatores, mas uma das principais decisões acontece na chamada pré-safra, que é quando se define o tipo de cultivar e a quantidade de sementes que serão colocadas no solo. Com esse aplicativo, o agricultor fica sabendo com precisão quanto está aplicando e que resultado terá quando for fazer a colheita. Quantas espigas ele conseguiu colocar por metro linear, né, no espaçamento que ele determinou, e a partir daí, com o peso dos grãos, dessas espigas e o número de grãos que a cultura apresentou durante esse ciclo, né, ele vai conseguir determinar algo muito próximo ao que ele vai colher. Então, em cima dessas informações, desse levantamento que ele tem, as informações ali no momento, na lavoura mesmo, ele pode fazer isso com o celular, né, então, ó, vou conseguir colher 80 sacos, 70 sacos, né, 90 sacos, né, então ele já vai ter um balizamento de produtividade também. O aplicativo foi desenvolvido para o trigo, mas pode ser utilizado para outras culturas, como o milho e a soja. E, Thiago, o que antes era feito meio que no olho pelo agricultor, agora a tecnologia ajudando, né? Ajudando, com certeza, porque esses cálculos de regulagem de semeadora, a gente fazia tudo de cabeça ou regulando, né, regra de 13, isso, aquilo, fórmula, né, agora não, só larga aí e está tudo na mão, né, facilita bastante. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas esta tarde em um tiroteio em frente ao Hospital Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre. Uma mulher que passava pelo local foi atingida pelos disparos. O autor dos tiros foi morto pela polícia. Confira outras notícias agora no Resumo. Depois de crescer mais de 10% no final do ano passado, a produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 13,5% em janeiro. Já na comparação com o mesmo período de 2017, o indicador apresentou alta de 6,6%. Os melhores resultados aconteceram no setor de veículos, bebidas e produtos de metal. Em 12 meses, a produção de indústria gaúcha acumula crescimento de 0,9%. O índice de preços ao consumidor amplo encerrou fevereiro com pequena alta de 0,08% na capital gaúcha. A variação foi puxada para baixo pelo preço dos alimentos, que recuaram 0,16%. No acumulado do ano, a taxa de inflação oficial do país registra em Porto Alegre variação de 0,76%. O Hospital Santa Ana, na zona sul da capital, deve começar a operar em maio, com a abertura de 30 leitos de saúde mental. O prefeito Nelson Marquesan visitou hoje as obras no bairro Teresópolis. A expectativa é que os 204 leitos da instituição estejam abertos até setembro. E o Departamento de Limpeza Urbana de Porto Alegre realizou o serviço de manutenção de praças na zona norte. Os trabalhos de capina, corte de grama e limpeza aconteceram no Parque Alim Pedro, no bairro do IAPI. Os pedidos de manutenção podem ser encaminhados à Prefeitura pelo telefone 156. E ainda hoje, os gols da partida entre São José e Juventude pelo gauchão. E depois do intervalo, mulheres conquistam espaço na administração pública. Daqui a pouco. Dos 20 principais espaços públicos ligados à Secretaria Estadual da Cultura, 11 são dirigidos por mulheres. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Museus, realizado há quatro anos, mostrou que elas são maioria na direção dessas instituições nas regiões norte, sudeste e sul do país. Locais de cultura, como museus e bibliotecas, não discriminam. São abertos para toda a população. E isso inclui as mulheres. Mas quando além de frequentar, elas também ocupam postos de poder, aí a história que é contada aqui passa a ser outra. O Museu Júlio de Castilhos foi criado para reverenciar a figura de um homem, importante na história gaúcha. Aqui estão fotos e objetos pessoais daquele que por duas vezes governou o Rio Grande do Sul. Da esposa Honorina, só uma pequena lembrança, a de que dormiam juntos nessa cama de madeira. Mas a Gabriela, que assumiu como diretora do museu no ano passado, está tratando de ampliar o espaço feminino por aqui. Propôs uma exposição de roupas antigas para mostrar que os vestidos e luvas que iam encurtando eram, na verdade, uma forma de transgressão. Já os leques, que pareciam servir apenas para realçar a feminilidade, eram um código que as mulheres usavam para se comunicar. Se tu abanasse assim, era sim. Se tu abanasse assim, era não. Se tu tocasse a boca com a ponta do leque, era liberando para dar um beijo. Ou não. Então, assim, existia toda uma comunicação que já era conhecida através do leque. A mulher não precisava se comunicar diretamente com o interessado ou o interessante dela. Ela se comunicava simbolicamente. Mas não é assim em todo lugar. As Guerrilha Girls são um grupo de artistas anônimas que denunciam o machismo no mundo da arte, como a inexistência de exposições de mulheres nos principais museus do mundo. Exemplo disso é que menos de 5% das mostras no Museu de Arte Moderna de Nova York são de mulheres, mas 85% dos corpos expostos são os femininos. Diante disso, as Guerrilha Girls perguntam, é preciso estar nua para entrar em um museu? Na ciência também existe luta por espaço. Esta pesquisadora em comunicação está terminando o doutorado e sabe o quanto a academia pode ser machista. Dentro da ciência eu tenho numericamente mais mulheres do que homens participando, por exemplo, de bolsas de iniciação científica, de bolsas de mestrado, de bolsas de doutorado. Eu tenho mais mulheres do que homens em todos esses níveis. Porém, quando a gente chega num nível de cargos mais altos, de pessoas com doutorado concluído ou pós-doutorado, que vão assumir posições de poder dentro da ciência, eu tenho quase 70% desses cargos sendo ocupados por homens. Quando elas se ajudam, fica ainda mais fácil romper barreiras. A exposição sobre as roupas femininas só foi possível porque a Gabriela confiou na Mariana, que estuda história e pesquisou as roupas para o museu. Sempre vai buscar uma representatividade da mulher, pelo menos aqui nesse espaço, que foi mostrar um pedacinho que seja da história da mulher, deixar de ser só de homens e mostrar que a mulher também faz história. Não interessa a função ou o departamento. Em Erechim, na região norte, são 1.800 mulheres trabalhando a serviço da população. Na Semana da Mulher, a TV Bom Dia foi conhecer de perto a história de algumas destas batalhadoras. Sol, chuva, frio, calor. Para elas, não tem tempo ruim. O trabalho por aqui é coisa de amor. Que o diga a Juliana, que há oito anos atua na equipe de serviços gerais da Secretaria de Obras da Prefeitura de Erechim, deixando muito homem de boca aberta com sua determinação e força de vontade. Mil vezes trabalhar assim, honestamente, é pesado, mas pelo menos, né? Chega no final do mês, tá ali, né? Amor pela profissão, respeito e admiração dos colegas, quem tem também é a Marielle, que há sete anos trabalha na área da saúde, como técnica de enfermagem na rede municipal. Cuidar das pessoas, principalmente da parte infantil, das crianças. Eu sempre me relacionei bem com isso. Eu gosto muito assim, sabe? Mas se a gente for falar mesmo de garra e determinação, tem que lembrar da Raquel. Formada em pedagogia há quatro anos, ela recebeu a missão de atuar como educadora assistente em uma escola de Erechim, especialmente para cuidar de crianças mais que especiais. Eu tenho duas filhas, então isso, sei lá, o amor pelas crianças e a ensinar, ao estar junto. Essas três mulheres fazem parte de um time de mais de 1.800 servidoras públicas de Erechim, que atuam nos mais variados setores. De acordo com o Sindicato dos Municipários, o CIMI, a Prefeitura de Erechim está entre as maiores empregadoras da cidade. Grande parte dos seus funcionários são mulheres. Nós precisamos de ter esse toque da mulher mais sensível às dificuldades, né, que todos têm tido. E a mulher, ela vai sempre carregar com ela essa ideia de ser mãe, de cuidar de cada um, sabe? E esse cuidado, muitas das vezes o homem, pela sua maneira de ver as coisas, ele acaba se perdendo. Então, a mulher, ela se apega aos detalhes, ela trabalha tudo com carinho, tudo que ela faz, ela envolve muito mais paixão do que o homem, né? Apesar de tanto trabalho, elas ainda encontram tempo para a família, amigos, cuidar da casa e por aí vai. Há ainda quem diga que mulher é um sexo frágil. Bom, melhor dizer, como a música de Erasmo Carlos. Essa história não passa de uma mentira absurda. Que o diga a Marielle, a Raquel e a Juliana. Dizem que a mulher é um sexo frágil. Nessa semana, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul está de aniversário. A instituição não tão conhecida dos gaúchos, que zela pela memória do Rio Grande do Sul, está completando 112 anos de vida. O que deu vida ao arquivo é exposto num lugar de destaque. O decreto é de 1906 e aparece ao lado dos regimentos que ajudaram a organizar um dos trabalhos mais importantes para a preservação da história gaúcha. Nesta semana, o Arquivo Público do Estado completa 112 anos. São mais de 21 milhões de documentos produzidos pelos poderes públicos. A gente recebe toda a documentação do Executivo conforme eles vão sendo trabalhados, passados na tabela, na guarda, né? Que é permanente, porque aqui a gente só recebe o permanente. Então, conforme eles vão separando, avaliando lá, vai para nós. Só para te dar uma noção, assim, de alguma coisa notória, né? Nós temos os documentos dos MUCs, nós temos a certidão de nascimento da Elis Regina, nós temos o casamento do Brizola. O documento mais antigo do Arquivo é este livro de tabelionato. Se não fosse ele, talvez a história do escravo Antônio Gonçalves se perdesse no tempo. Mas é na escrita quase secreta que se descobre uma carta de liberdade. Antônio deixou de ser escravo em 1763. Se nós pensarmos no que nós conhecemos a respeito da história de 100, 200 anos atrás, ou menos tempo, inclusive, tudo isso foi produzido a partir de diversos tipos de documentos. Não só os documentos de arquivo, mas também eles. Então, sem documentos, sem esses registros, não tem como escrever a história e como tentar consolidar a perspectiva sobre a nossa memória também. Por causa do aniversário de 112 anos, um bate-papo com ex-diretores promoveu um resgate dos momentos mais importantes. Também uma exposição de fotos contou um pouco da história da entidade. Já a atual diretora falou do principal desafio que o arquivo tem pela frente. A grande maioria da população de Porto Alegre não sabe da existência do arquivo público. Quando chegam aqui, não sabem o que temos aqui, qual é a nossa finalidade, qual é a nossa função. Então, acho que se a sociedade nos conhecesse, nós seríamos reconhecidos perante o governo, a secretários. E hoje, a minha, acho que o grande desafio é isso. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana e ainda os gols de São José e Juventude pelo gauchão. A gente mostra em instantes. Fim de semana chegando, né? Vamos ver como é que fica o tempo. A massa de ar seco que está atuando no estado nessa semana começa a perder força. Em parte das regiões leste e norte, o tempo fica instável e pode chover, conforme mostra o nosso mapa. Vamos ver como é que ficam as temperaturas nesse sábado. Porto Alegre segue com tempo firme, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Para quem vai ao litoral norte, a previsão é de pancadas de chuva no decorrer do período. Mínima de 20 e máxima de 28 em Tramandaí. Já no sul do estado, o tempo continua firme. Mínima de 18 e máxima de 26 na Praia do Cassino. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama com a Cristiane Matos. No fim das contas, o Juventude venceu o São José e deixou tudo embolado para a última rodada do gauchão, não é mesmo? Tudo bom, Cristiane Matos? Bem-vinda. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. É isso mesmo, quando tudo se encaminhava no primeiro tempo para uma vitória do São José e uma classificação antecipada do Grêmio, o Juventude foi para cima na segunda etapa, virou para 2x1 lá no Paço da Areia e segue vivo na disputa de uma vaga para a segunda fase. Vamos ver os gols de ontem, então? Olhe na tela. No final do primeiro tempo, em disputa de bola, Pará acerta Mateuzinho dentro da área. Pênalti para o Zequinha. O goleiro Fábio cobrou e abriu o placar. 1 a 0, São José. O Juventude reagiu a dois minutos do segundo tempo com este belo chute de Mateus Santana de fora da área, empatando o jogo. E aos 25, depois de boa troca de passes, Vidal foi derrubado dentro da área. Outro pênalti, dessa vez, para o Juventude. Bruno Ribeiro foi para a cobrança e converteu. Final de jogo, Juventude 2, São José 1. E agora vamos ver, então, como é que ficou a situação de cada time na classificação? Olhem como as disputas ficaram interessantes. Quatro times já estão classificados, mas ainda brigam pela primeira colocação. Inter, Caxias, Brasil de Pelotas e Veranópolis. Já outras cinco equipes brigam por quatro vagas. São José, São Luís, Avenida, Grêmio e Juventude. E as últimas três disputam a permanência na Série A. Cruzeiro, Novo Hamburgo e São Paulo de Rio Grande. Agora vejam também que interessante a tabela de jogos. Dos seis confrontos, só um é direto entre times com o mesmo interesse no campeonato. São José e São Luís, lá em Ijuí. O restante é tudo entre equipes com interesses diferentes. Os líderes não jogam entre si e os possíveis rebaixados também não. A gente ainda vai ter São Paulo e Brasil de Pelotas em Rio Grande, Cruzeiro e Caxias em Gravataí, Juventude e Veranópolis em Caxias, Avenida e Novo Hamburgo em Santa Cruz do Sul e, por fim, o Clássico Grenal no Beira-Rio. Todos os jogos às cinco horas da tarde deste domingo. Pois é, mas só pelo fato do Grêmio não estar classificado, só pelo fato dele não estar classificado, já aumenta ainda mais a disputa, que já é muito grande, né? Sem dúvida, Lília, é isso mesmo, exatamente isso. Porque o Grêmio precisa vencer dentro do Beira-Rio para garantir a sua passagem para a segunda fase sem depender de mais ninguém. Se empatar, ele vai depender aí de um entre cinco resultados paralelos dos outros jogos. E se perder, aí vai precisar que o Juventude não vença o Veranópolis em Caxias. Já o Inter depende de vitória para garantir a liderança na primeira fase. Se o Colorado empatar ou perder, pode ainda ficar líder, mas aí vai depender dos tropeços de seus concorrentes diretos. E claro que isso tudo influenciou na compra dos ingressos hoje. Dá só uma olhada. Na frente do Beira-Rio, ingressos apenas com cambista. Ingressão. Quanto que dá, amigo, o ingresso aí? 150. Na maioria dos setores, não há mais bilhetes para assistir ao Clássico. Apenas para a cadeira central locada, torcida mista e área VIP. E não é para menos. Afinal, motivos para encher o Beira-Rio não faltam. Tem a rivalidade, tem o cenário montado para a última rodada do Gauchão e tem uma grande novidade na arbitragem. Esse vai ser o primeiro Grenal com árbitro de vídeo. A FGF anunciou a novidade nesta quinta-feira. A tecnologia servirá para esclarecer lances polêmicos e o custo dela vai ser arcado pelo Internacional. Em campo, há mistério na escalação dos dois times, mas pelo lado colorado, são certas as ausências de Leandro Damião e William Potker. Com isso, Roger pode ser o centroavante do técnico colorado. Já pelo Grêmio, Renato ainda não confirmou a escalação de Arthur e Luan, que podem não fardar para esse jogo. Mas a dúvida mesmo é quanto a Jael, que sentiu o ombro durante os treinos da semana. Por fim das contas, a gente só vai saber mesmo as escalações há poucas horas da partida. É isso mesmo, mistério total. Lilian, por hoje era isso. A gente volta, então, na segunda-feira para repercutir aí toda essa última rodada e principalmente o clássico Grenal. Um bom final de semana para todo mundo, para você e um bom Grenal a todos. Tá certo, muito boa noite. Boa noite para você também. Um ótimo final de semana. Aproveite porque na segunda a gente está aqui, hein? Até lá.